A nicotina, além de viciar, ela apresenta uma lista inacabável de problemas. Essa substância vai se acumulando no dente e deixando o esmalte com aquele aspecto escurecido, que você dificilmente consegue remover com uma simples escovação. A nicotina também estimula a pigmentação, a formação de melanina e deixa gengiva e mucosa e língua com aquele aspecto acastanhado. E são situações que você consegue resolver no cirurgião dentista. ISO, mais que um instituto, uma referência.